Está sendo realizado nesta quinta-feira, dia 17 de agosto, aqui na Fazenda Experimental da IPAMIG, um workshop com o tema Desafios dos Nematóides na Cafeicultura do Cerrado. Essa é uma ação entre o Sebrae Minas, também o Educampo e outras empresas parceiras também na realização, que visa trazer mais conhecimento para os cafeicultores aqui da nossa região. Nesse momento, conversamos com o Leonardo Pedron, que é analista de agronegócios do Sebrae Minas, para falar sobre esse importante evento que está sendo realizado aqui hoje. Qual é o intuito, Leonardo? Bom dia, seja bem-vindo à Difusora. Bom dia, bom dia a todos. O grande intuito é justamente disseminar o conhecimento acerca principalmente dos nematóides, que é a temática que a gente está trazendo nesse momento, e colocar especialistas para falar sobre o assunto. Os pesquisadores da IPAMIG, tem professores da UFV, tem o pessoal da EMATER. Então, a ideia é trazer bastante conhecimento para que a gente leve o melhor manejo, as melhores soluções para os produtores. No Educampo, onde a gente trabalha a gestão da propriedade rural, a gente avalia, a gente analisou o impacto do custo de manejo dos nematóides, e ele está variando na casa de 3% a 11% do custo de produção. Isso se a gente tomar como base a média do custo de produção do último bien, que ficou na casa de R$ 18.800 por hectare. Então, se falar em 10% desse custo, é muito alto. Então, o alerta que a gente faz é caso o produtor ainda tenha alguma área em sua propriedade que não tenha nematóides, então zele por isso. Existem práticas de manejo que a gente pode fazer para evitar essa disseminação. Então, a grande questão aqui é justamente levar essa informação para os produtores, o que eles devem fazer, o que pode ser feito, e até para a gente conhecer melhor a dinâmica dos nematóides no solo, justamente para a gente evitar esse impacto tão grande, até na produtividade do parque cafeíro. Os nematóides impactam muito. Então, a ideia é justamente a gente melhorar o como, o como controlar, o como manejar, justamente para a gente melhorar a rentabilidade das fazendas. Leonardo, quanto àqueles produtores que talvez não têm tanto conhecimento assim, não estiveram presentes aqui nesse workshop no dia de hoje, de que formas, caso tenha esses nematóides em sua propriedade, de que formas que eles devem proceder? Sem dúvida, o primeiro passo é ter um técnico na sua propriedade, é ter um agrônomo, é ter alguém que oriente-o no melhor manejo possível, porque existem várias formas que a gente pode manejar esse nematóide, tanto com controle biológico, controle químico, existem outras práticas de manejo que a gente pode fazer para evitar com que esse nematóide se desloque de uma área para outra, ou que ele se dissemine no solo. Então, sem dúvida nenhuma, é ter um agrônomo que o oriente da melhor forma possível. Lembrando, esse workshop vai até o final da tarde de hoje. Isso, até às 5h30, onde a gente encerra com o debate. Agora, fazendo uma avaliação aqui da nossa região, os números são preocupantes, a situação está controlada, qual é a avaliação que você faz? Na região do Cerrado, de uma forma geral, a gente tem uma incidência muito alta de nematóides no solo, principalmente depois do advento da mecanização, que é um dos fatores que facilita muito essa disseminação. Então, a gente tem que estar muito atento a quais os maquinários que a gente traz para as áreas, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque principalmente depois do advento dessa mecanização, que a gente teve uma disseminação um pouco mais intensa. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. É difícil hoje a gente ter uma área que não tenha nematóides na região do Cerrado. Agora, a questão é qual é a população que a gente tem. É um nível severo? Qual é o nematóide que a gente tem? Então, ainda assim, a gente precisa ter esse conhecimento, porque tem nematóides mais severos, tem nematóides que são um pouco menos severos, mas que ainda assim impactam a produtividade. Então, a gente tem que estar atento até na identificação desse nematóide. Leonardo, obrigado pela participação e também pelas informações trazidas aqui na Difusora. Obrigado a todos, um bom dia. Muito bem, esse é o Leonardo Pedron, que é analista de agronegócios do Sebrae Minas, dando mais detalhes acerca desse workshop que está sendo realizado nesta quinta-feira, dia 17 de agosto. Repórter Felipe Rodrigues, Difusora 95FM, está ligado, tem formato.